A partir de agora é tudo com eles mesmo, tá? Oi, monstro! Quem não conhece tá sem internet, é os famosinhos da internet Alô de Tchê, Edu, alô de Tchê, Luanzinho, e aí, Richard, e aí, Kaique, e aí, Juninho, e aí, Luquias E aí, Gustavo, invejoso, fica putão mesmo Eles fazem acontecer e você vem acontecendo Sem muito papo, a partir de agora é só putaria Vem com os famosinhos da internet, da tropa da 021, tropa do robozinho, tropa da Brabete, entendeu? Oi, monstro! 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 O Melhor DJ da Cidade Aquele pique! Pena de começando, sem coisa zero, tem uma parada 021 Moleque, Luanzinho, moleque, Edu, quebrando tudo, porra, esquece A partir de agora vamos começar Essa é a tapa do castro, porra A tapa do famosinho da internet, aquele pique Pra cima, vamos começar de nível A 021 Vamos começar a brincar 021 Pra você ficar suave É pau Dentro da hidromassagem É pau Dentro da hidromassagem Tá 021 Tu pode ficar suave É pau Dentro da hidromassagem É pau Dentro da hidromassagem Tá 021 Pode começar É pau Dentro da hidromassagem É pau Dentro da hidromassagem Pra você ficar suave Pra você Pra você ficar suave Pra você ficar suave É pau Essa é a ração Ela gosta do malvadão, ela gosta de barras ou pessoas Mas hoje eu deixo escolher a tua condição Tu quer o Riz, tu quer o Kaique, tu quer o Gustavinho, tu quer o Mabadão Tu quer a Lice, tu quer o Rian, tu quer o Luquinha, tu quer o Julinha, tu quer o Azinha Tu quer o Movinha, tu quer o Mabadão Escolha aí moçada, desolha aí moçada Escolha aí moçada Tu quer bandida, tu quer marginal, você quer sentar gostando seu paladrão Tu quer bandida, tu quer marginal, você quer sentar Tu quer o Riz, tu quer o Kaique, tu quer o Gustavinho Tu quer Nice, tu quer a Lian, tu quer o Luquinha, tu quer o Mabadão Tu quer o Julinha, tu quer o Luquinha, tu quer o Mabadão Diz aí moçada, escolha aí moçada Escolha aí moçada Escolha aí moçada Escolha aí moçada Se a coisa assim, a Luazinha tá intimando Vai, o Gustavinho, o Luquinha Alô Juninho, o Kaique Alô Richard Escolha aí moçada 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 É mini mundo Segura, mano Vão bora, vó Vão bora, vó Vão bora, vó Vão bora, vó Bicha moça doidinha, pado Segura, vó Já veio puxando minha blusa Posturado, martigando o palo Atrajado, dinamada Carmeira, escura Eu passei, ela entrou na frente Gritou bem alto, chapa, puto Deu mole, vou comer essa piranha Na base do Kevin, que é o quarto escuro Deu mole, vou comer essa piranha Na funk house, que é o quarto escuro Deu mole, vou comer essa piranha Na base do Kevin, que é o quarto escuro Aqui na funk house, puto O Kevin vai te chamar Mostra aí a coisa no fode Pode, pode, pode Eita porra O Kevin vai Ela botou no palo Vai na piranha Vai na piranha Vai na piranha Vai na piranha É a teta Ticotão Plata, 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 plata… Vou agarrar no teu cabelo Seu caotachota, sou catuco Vou agarrar no teu cabelo Seu caotachota, sou catuco Vou agarrar no teu cabelo Seu caotachota, sou catuco Tem que tem piranha Tem que ter piranha Tem que ter piranha Oываем essa é mulher O Diddy que lançou Essa frutaria que pato Vou agarrar no teu cabelo Seu caotachota, sou catuco É o trenzinho da putaria Ô trenzinho, ô trenzinho, ô trenzinho Sai da frente, ô trenzinho Sai da frente, ô trenzinho Sai da frente, ô trenzinho Ô trenzinho, ô trenzinho Quem foi que disse que a tropa não ia Baixa a cabeça, a um já tem que dar Joga essa xereco, eu tenho que passar Tem bonita Deixa pra ver Já vou fuder Vamos só foda pra te guardar Vai de comando Elas veem se atwandando o garoto Pa, 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 baai de comando Elas veem se at男ão, veem se at男ão, veem se at男ão T maior Na puta, 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 na puta. Olha pro lua, cê rapa. Vim pica na puta, na puta, na puta, na puta, na puta, na puta. O que eu ia nessa é badé? Oho pulo nem me perereka. Menepitereka. Venha na minha. Flam, sol na minha. Ai caralhe, vem com a meleraca na minha cara. Eu já tô ficando maluco. Entre quatro paredes o bagulho. Menino já dá pra ver que ela. Tem mole na puta. Tem mole, na puta. Tem mole, então se não para. Olha se come ela vem com a meleraca na minha. Eu, tu, nós bota nela, Didi Chegou o predador de pereca Se queca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela, então Para o topo Cala essa putainha É meu cobreçadinha, tá machinha, safada Se tem imoridade, se tem Chegou hoje, tá, tá, tá Eu, tu, 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 tu Ela vem pra cacar no caralho Só que você fez isso Jesus! Ela fica de quatro e bota as duas mãos no chão Ela fica de quatro e bota as duas mãos no chão As anjos que estão Quando vovando nelas elas pensam em mim Quando vovando nelas elas pensam em mim Aquele pique, pô, sequência zero até para 021 mais pra frente, pô, esquece Tu gosta, tu não gosta, tu gosta, tu não gosta, tu gosta, tu não gosta Quando eu fico de quatro e tu empurra Tu gosta, tu não gosta, tu gosta, tu não gosta Quando eu fico de quatro e tu empurra Tu apirou Ela engota e rock, ela vai jogar xerê Ela engota e rock, ela vai jogar xerê Vindo sozinha, vem junto com essas colegas Vindo sozinha, vem junto com essas colegas Ela roça a xerê Ela roça a xerê Roça a xerê Bico da bênção Ela roça a xerê Bico da... Pela nova de cor Pela nova de cor Chega o seu precisador de pererreca E só peca, peca, divide as fatinacas Só peca, 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 divide as fatinacas Tenta professora pros meninos da fama Para não É o melhor pepe Essa para, safadinha Esqueça a mão Pepe Falou castro Não passa pepe Não ria, não ria Pepe Mulher Mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é O poder gostoso e ficar na ponta a pé Vou te botar de lado Vou te botar de frente Vou te botar de pé Ai tu sai que senta na pica Ai tu senta na pica E vou te fazer mulher Ai tu senta na pica Ai tu senta na pica E vou te fazer mulher Oh, oh, oh Chama ela aquela véu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vou socar nessa novinha 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 Vamos nessa novinha Eu vou socar nessa novinha Vamos nessa novinha Eu vou socar nessa novinha Eu vou socar nessa novinha Vamos nessa novinha Eu vou socar 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 nessa novinha DJ 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 Eu vou socar nessa novinha Eu vou socar novinha Eu vou socar novinha Eu vou socar nessa novinha Eu vou socar nessa novinha Eu vou socar nessa novinha